E se tivermos um 10.50 Ah 10.50, 10.50 Olha lá, mas tu estás a acontecer com o que? Com os olhos? Com a boca? Não foi aquele carro, eu não quis bater no... Estive muito bom Inglês Estás mal a ver Tiginho Falas inglês Falas inglês, falas inglês com nós Falas inglês com nós Não, não é para repetir, é para falar Falas inglês com eu, qual é o teu nome? Meu nome é Tiginho Bonhas E... Como é que você? Portugal Não, não, não Tchegging, Tchegging, como é que você? Não, onde é que você está? O que é que você está? H? Irat? Aparente que está a cargo de acardo aкой andar correto à frente? Oh, como é que você está a fazer, sabe? Estou com acardo a outra vez, obrigado. Quer dizer, eu estou em alta velocidade e o boston mete-se na minha frente. Tão ver... Oh, e é useless, e agora t super. Um afasta-se colocar-se. Um afasta-se e o outro vem e mete-se mesmo à frente do carro. Bisnaga, anda aqui. Bisnaga, anda cá, anda aqui. Bisnaga, é toiro. Opa! Oh Bisnaga, pera lá! Olha o Bisnaga, pá! Está sempre preocupado este gajo, meu. Deixa eu atar, deixa eu atar, deixa eu atar. Amiga, amigas, 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 amigas. Opa, eu quero ser fudais, bingo, 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 isso é isso, isso é to you. Dei, 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 dei. Ele ia todo lançado, ai! Ele ia todo lançado, ai tu! Vai fazer o que eu diga? Não quer ver movimento, sai lá da moto. Ah negativo. Tire só o capacete, por favor, só o capacete. Não, não, eu vi o que é que você tirou antes. Como é que é, o que é que tem a dizer sobre isso? Porque é por causa do cabelo. Então vai, continuação. Abraço. Mas o que és tu? Porque é? Já andas a dar nesta agora, tu? Ah negativo. Oh meu deus. Estás a ver como é que se apengas bonitos? Tu estás mesmo? Ai! Oh, não! 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 Olha lá, apaguei o fogo! Estão vendo como é que se apaga o fogo no GTA? É! Onde tem aqui? Não, não! Não é, é mentira! Posso falar, senhora? É mentira, ok? Só se falares em inglês. Boa tarde, senhor. Boa tarde, agente Yaniki. E... Mota, sucata... Bater... E mim... Depois... Ei, que lezão por isso. Você está escutando a mim? Sim, sim, sim. F**k you! 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 Para que a gente se abrocar as amigas para ficar comigo Eu sou desculpa Querem ver como é que ela está? Como é que eu vos consigo mostrar isto? Não, não consigo mais, Seth Deixem ver como é que eu posso mostrar Vejam! Se conseguem ver a diferença Espera aí Estão a ver? Fiquei sem cadernha Ai, fodeu merda Foda-se, para que é que eu fui fazer isto na manhã? Vou perder o tempo agudo Olá, tu és homo sapien Tu és homo sapien Diga diga És homo sapien? Não Não sou, eu sou uma coisa muito rara Sabe o que? Já sei contratar Foda-se que eu perdoe a queixa Foda-se que ela devia te dar Foda-se que ela devia te dar Eu não tenho tentado fazer isto Mas isto é uma coisa Foda-se que ela devia ter Ah, vamos lá pro pessoal Ah, vamos lá pro pessoal Ela tá no cinto, ela tá no cinto Mas vai, eu não aguento Eu não aguento Oh Diogo, mas os gajos não tinham vazado todos no server já Não, 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 não O quê? Só entrou pra fazer merda? Não, eu sair, eu sair Por sair eu tô no outro server A polícia agora tá no... Não é RC E a polícia já tava a fazer prêmer no tribunal Por isso é normal eles andarem a rondar Não, isso é tranquilidade Não é melhora As malditas As malditas Ela foivaluçar